Gente, já passamos na Zara, inclusive estamos com a sacolinha aqui. Comprei algo que eu queria muito, né, mãe? Imagina, duas horas pra escolher o perfume, gente. Comprei perfume! Oi, pessoal! Começando mais um vlog aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Começando o vlog hoje, dia 22 de setembro. Início da primavera. Seja muito bem-vinda. E, inclusive, teve uma mudança de tempo aqui em Sorocaba, gente. Ontem estava 37 graus, hoje está 20, entendeu? Uma mudança drástica. Galera que tem rinite, que lute, né? Eu, inclusive, que lute. E, enfim, estou arrumadinha aqui agora porque eu vou levar a Yukinha pro pet, junto com a Mamis. Hoje é dia de tosa do neném, né, Yukinha? Olha, ela tá super peludinha. Eu falo que ela tá com anteninha porque eu fiz dois lacinhos ali em cima, mas tá muito fofa. Mas agora chegou a hora de tosar porque parece que depois de amanhã já vai começar a subir a temperatura novamente, né? E aí, com o pelinho, acaba esquentando mais o corpo da Yukie. Porque cachorro já tem uma temperatura mais quente, né? E, enfim, quero organizar a dispensa da cozinha hoje e fazer várias coisas. Então, bora lá! Gente, já passamos na Zara. Inclusive, estamos com a sacolinha aqui. Comprei algo que eu queria muito, né, Mamis? Imagina, duas horas pra escolher um perfume, gente. Eu comprei perfume! Comprei dois, inclusive, depois eu mostro pra vocês. Olha esse biquíni, que lindinho! Eu já tava aqui surtando, pensando em levar, gente. Sério, olha que lindo. Lilás e tem esse daqui também que eu achei super lindo, colorido, olha. Bem verão, né? Mas não sei. Olha, shortinho. Ah, esse aí faz parte com esse biquíni, mãe. Esse aqui, ó. Que tem aqui também, não é? Faz conjuntinho. Que fofo, né? Bom, update, galera. Não conseguimos gravar muito no shopping, porque, assim, foi correria, entendeu? A gente chegou no shopping, andamos umas meia hora, Mamis. Não, uma hora, mas... Uma hora, é. Foi vapit-vupit, né? Foi vapit-vupit. E aí a Yukinha ficou pronta, então fomos lá buscar ela no pet shop. Gente, ela ficou a coisa mais fofa, neném. Meu Deus do céu! Olha a de neném. Olha o lacinho dela, gente. Que linda ela tá de coroinha. Eu não aguentei esse penteado dela, tá muito fofa. Tá morrendo de sono. Tá morrendo de sono, porque quando a Yukie vai pro pet, toda vez, ela volta assim. Ela só não dorme, ela só não dorme antes, porque ela fica latindo pra dar petisco pra ela, né, Mamis? Ela cobra, gente. Acreditem se quiser. Tipo, se eu chego em casa e coloco ela no sofá e falo, pode deitar, Yukie? Ela fica esperando o petisco. Olha só. Quando a gente fala que ela tem interesse aqui, olha, petisquinho. Dá patinha. Dá patinha. Toma, meu amor. Ai, que fofura. Tá parecendo a cachorrinha da Barbie. Tá muito bonitinha. Olha isso. Primeiro ela derruba, depois ela pensa que ela vai comer. Agora tá mandando ver. Ficou muito bonitinha, hein? Olha, mamãe vai dar mais um pra você. Você quer mais um? Imagina. Opa! Nem vou colocar a mão ali, porque eu sei que ela vai pegar. Daqui a pouco ela vai querer pular. Update, galera. Estou aqui no meu quarto. Tomamos um cafezinho da tarde. E aí, eu ia vir aqui agora mostrar pra vocês as comprinhas que nós fizemos no shopping. Olha, a sacolinha tá ali. E aí, lá no Insta, pra quem não segue a gente lá no Insta, inclusive, nos sigam lá pra acompanhar os stories da vida, né? Em tempo real. É, tinha bastante gente perguntando da onde que é a minha bolsinha roxa. E, gente, é da Santa Lola, olha. Eu acho que eu mostrei lá no canal principal, no vídeo de comprinhas também, inclusive. Mas, ó, essa daqui. Eu tinha postado até o site que tinha ela, lá no Insta, logo quando eu comprei, que vocês tinham me perguntado, mas só pra tirar a dúvida mesmo. Inclusive, eu estou amando ela. Ela é pequenininha, mas ela cabe o necessário, entendeu? Celular, carteira e um batonzinho, se você quiser. Mas, enfim, antes de mostrar as comprinhas, gente, vou fazer o quê? Organizar a dispensa da cozinha, que é algo que eu falei no último vlog, porém eu dei uma enrolada, sabe? Aquela enroladinha de leves, eu falei, não, hoje não passa, entendeu? Vamos parar de enrolar, dona Tareta, e bora lá organizar. A Mames comprou aquele porta-tempero, a gente mostrou lá no canal principal. Inclusive, a Mames gravou um vídeo de comprinhas aleatórias na Shopee, então assistam lá, que ficou bem legal. E aí, nesse vídeo, ela mostrou que ela comprou um potinho. Um porta-temperos, aí vem vários potinhos, sabe? Super legal, então eu quero já estrear ele, colocando alguns temperinhos por lá, e organizar. Se pensa mesmo que tá uma leve bagunça, e então, bora lá! Gente, então olha só o estado que está a nossa dispensa! Uma leve baguncinha, não é mesmo? E aí, eu vou aproveitar o quê? Por exemplo, essa cesta aqui de cima, ela já está vazia, então eu posso colocar outras coisas dentro dela pra otimizar espaço. Enfim, precisamos organizar. E aí, o organizador de temperos, né? O porta-temperos que eu falei pra vocês que a Mames comprou, é este daqui, gente. Eu achei tão fofinho, olha! Vem seis porta-temperos, e aí é três de cada formato aqui, tá vendo? Ó, tem alguns que parecem um chuveirinho, e outros... Ai, meu Deus! É de bolinha, tá vendo? É assim e assim. Aí, eu falei pra Mames que esse aqui parece uma caixa de tic-tac gigante, gente. Olha que legal! Ele é assim, e aí você aperta aqui pra sair o temperinho e tal. Enfim, eu tirei aqui alguns temperos que nós temos aqui em casa. Canela não é tempero, mas eu tirei também, porque tava lá no meio. Mas tem aqui dentro, olha, alguns temperinhos. Agora, eu só tô pensando como que a gente vai identificar pelo nome. Se eu colocar aqui, eu vou ter que colocar um papelzinho pra gente saber, né? Senão vai ficar meio complicado. Mas eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui. E primeiro, antes de tudo, eu vou tirar todas essas coisas do armário. E passar um paninho e tal, pra limpar. E aí sim, iremos colocar tudo arrumadinho. E aí A CIDADE NO BRASIL Gente, e olha só, terminei de colocar os temperinhos aqui nos potes, sobraram dois potinhos, esse rosa aqui que é de bolinha, a saída dele, e esse daqui que é aquele lá que eu falo que parece um chuveirinho, assim. Então, nesses potinhos eu coloquei orégano, canela, noz moscada, esse rosinho aqui, ó, noz moscada, e esse branco aqui é bicarbonato de sódio. Inclusive, fiz uma baguncinha aqui de leves, mas olha esta bagunça aqui, bebê. Tirei tudo do armário, gente, inclusive temos mais algumas coisinhas aqui em cima, e agora eu vou fazer o que? Vou passar um paninho com lisoforme pra limpar tudo bonitinho aqui dentro, e aí eu vou organizar tudo certinho dentro da cestinha, dentro dessas cestas aqui também, e inclusive reabasteci também esses potinhos aqui, olha, de café, de aveia, e é isso, gente, bora lá que temos um bom trabalho pela frente. Tcharam! Cozinha organizada, gente, olha só, loucinha lavada, pia limpinha, e aqui só tem um bolinho, tá, pra gente tomar com chazinho, mas, é, levei uma hora e meia por aí, pra organizar tudo, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa dispensa. Ai, gente, ficou bem melhor, olha só. Então aqui em cima já tá tudo limpinho, só tem um quadro, né, aqui em cima de enfeite mesmo. E aí aqui embaixo, olha, vou fazer uma geral pra vocês. Tcharam! Comparado a antes, tá bem melhor, né? Então aqui em cima ficou bem clean, como vocês podem ver, inclusive sobrou espaço aqui nessa lateral, que é pra gente deixar coisas abertas, como, por exemplo, pacotinho de pão, bolacha, entre outras coisas. Aqui tem o cantinho do café, aveia, alguns docinhos, aí aqui embaixo tem uma cesta com alguns docinhos, aí aqui tem cestinha de chá, e aqui o porta-temperos. Gente, eu não sei aonde esse porta-temperos vai ficar, se ele vai ficar aqui mesmo, se ele vai pra cima, se ele vai mais pra baixo. Estamos decidindo ainda, depois vamos ver qual lugar que fica melhor pra ela pegar os temperinhos, porque é mais ela que usa. Eu só uso o orégano daqui, gente, só, pra fazer lanchinho, mas é isso. Aí aqui nessa segunda parte ficaram algumas coisas que estão fechadas, como, por exemplo, aqui. Aqui tem algumas coisinhas abertas, mas que a gente não pega toda hora, e ficou mais ou menos assim. Ali atrás tem um potinho também com alguns docinhos. E aí aqui embaixo temos outras cositas, então aqui tem sal, pimenta, azeite, óleo, enfim. E aí aqui tem macarrão, coisinha de lasanha, farofa, batata palha, e aqui tem uma farinha, pra fazer boas, essas coisas. Então é isso, e aqui tem essas duas cestinhas. Essa cestinha tem coisinhas de chá, e essa cestinha tem doce também. Então é isso, gente. Basicamente ficou assim o nosso armário, comparado a onde está bem melhor, né? Mas, olha, mesmo não tendo tantos organizadores, inclusive eu tirei alguns organizadores. Na verdade eu tirei dois, desse daqui. A gente tem um kitzinho de quatro, ficaram só dois aqui, pra organizar, tipo, bolachinha, esse aqui que é achocolatado, e docinhos. Dois eu guardei no outro armário, que é debaixo da pia, porque não tinha necessidade de ficar aqui, não tinha coisas pra colocar dentro dele, sabe? É que o formato dele é meio chatinho, sabe? De colocar. Então meio que não teria sentido. Se fosse esse textinho, tipo essa, aí seria bom pra colocar aqui no canto, ou pra baixo, enfim, pra organizar, né? Mas como ele é quadradinho assim, e mais pequenininho, daí são coisas específicas que coloca nele, né? Então é isso, gente. Update! Vim aqui no meu quarto agora, gente. Pra atualizar vocês, como vocês viram, ficou tudo organizadinho lá na dispensa. E agora eu vou fazer o quê? Tirar essa minha make, né? Porque a pessoa tá com cara de sono, entendeu? Eu tava bocejando, gente. Limpando a dispensa, bocejando. Falei, meu Deus do céu. Mas finalizei tudo bonitinho. Aí depois passou o sonho, inclusive eu coloquei até um fone de ouvido pra ir escutando musiquinha. Comentem aí se vocês gostam de fazer as coisas em casa escutando uma música, gente. Lavar louça, passar vassoura, varrer, né, no caso, passar pano. Ou fazer qualquer coisa em casa, que seja de limpeza ou outra coisa, escutando música. Eu amo dar uma animada, né, dar um up. E enfim, vou tirar minha make agora. E as comprinhas ficam para o vlog de amanhã. Amanhã é quinta-feira, né? Isso, amanhã é quinta-feira. Sexta, inclusive, eu tenho exame médico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Fiquem ligadinhos nos próximos vlogs aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, inclusive. Segue a gente lá no Insta e deixe o seu like também, tá bom? Um beijão para vocês e tchau!